como é que tá liso, como é que tá liso pessoal, tá vendo, liso, 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 meu pessoal Oxi guarda na Araterra agora amoleceu Prefeitura de Xangrano, pessoal, organização Diogo Alexandre, prefeito de Xangrano, considerado o melhor prefeito de Pernambuco, pessoal, Diogo Alexandre trabalha bem, ajuda a população, é imato, né, trator, bizarro, tudo pessoal ajuda demais a população, trabalha bem vermelho, tá liso, tá vendo, ó, como é que tá Oxi E aqui é em flecheira, pessoal Olha esse menino aí, ó, que ele veio, que tá no telefone no ouvido, aqui em junho Ele veio, ó Mostraram aqui o serviço pra magma fazer Qualquer chuvadinha, pessoal, logo isso é um baixinho de nada Qualquer chuvadinha Tá liso, pessoal, tá liso Tá liso